Música Escreveu, não leu, no pau comeu, com a lei é assim. Com esta frase de hoje, eu estou com Eunice, minha entrevistada, advogada. Tudo bem, Eunice? Tudo bem. É um prazer ter você aqui conosco no Fussa a Fussa. Tudo bem? Tudo. Bem, bem ou bem, bem? Bem, bem, bem. Por que você está sorrindo hoje? Ah, eu estou tendo o prazer de ter um contato com você. Por quê? É porque eu estou na primeira vez e você é uma simpatia. Por quê? Não sei porquê tanto, por quê? Porque eu achei que... Por que você está questionando meus porquês? É, eu não sei. Por que não há razão de tanto porquê. Aí que está a questão. O porquê da questão. Eunice, por que eu Eunice e não você Eunice? Eunice para os íntimos. Por quê? Pelas intimidades. Se você fosse alguém famoso, quem você, Eunice, você, Eunice, quem você gostaria de ser se fosse alguém famoso? Se eu tivesse oportunidade e condições, eu gostaria de ser a ministra da saúde. Não gostei da resposta. Não vou aceitar esta resposta. Ah, porque a saúde está um caos. Eu não quero saber de problemas aqui. Aqui é para nós nos divertirmos. Não é para falarmos de problemas, Eunice. Vou começar a me exaltar. Mas se você me convidou... Eu não te convidei, você se convidou. Não, senhor. Muito pelo contrário. A senhora se convidou, sim, senhora. Não, jamais. Por que você quis sentar aqui? Não, eu fui convidada. Quem te convidou? A sua direção. A minha direção não está autorizada a convidar ninguém. Então eu não acho motivo que você me agredisse. Eu não estou te agredindo. Se você começar com agressão, eu levanto nesse momento e vou embora. Desculpa, eu estava brincando. Eu levanto. Ou você quer ouvir a minha sinceridade, ou você quer que eu venha aqui e fale um monte de mentiras. Desculpa te interromper, já te interrompendo. Então, Eunice, eu estou um pouco tenso, porque eu nunca sentei com uma advogada tão exemplar como a senhora. E eu gostaria de mostrar uma coisa para você antes de mais nada. Isto aqui é um livro proibido pela lei. Por que será? Por que será? Por que será? Agora um pingue-pongue com a senhora. Posso fazer um pingue-pongue? É. Perguntas rápidas. A senhora tem um apelido? Uma... Algumas pessoas me chamam de doutora Ladaninha. Estou aqui com doutora Ladaninha. Vamos começar agora o nosso pingue-pongue. Uma cidade do mundo. Uma cidade do mundo? A senhora deveria ter pego a bolinha. É uma brincadeira. Isso. Perfeito. A senhora... Eu jogo, a senhora pega, devolve e responde. Entendeu? Pingue-pongue. Tá. Uma cidade do mundo. Roma. Qual? Uma. Qual? Pega a bola. Por que você fez isso? Eu quis testar a sua. Obrigado, meu querido. Por que você fez isso? Não foi por maldade. Então, pega a bolinha. Ah, então você vai pegar. Agora caiu. Você é onde? Eu estou com a Eunice. Ela não quer continuar a conversa. Cuidado. Eu não. Você está muito maldoso comigo. Bom, Eunice. Oi? Para completar nosso pingue-pongue. Uma cor. Azul. Por que azul? Traz tranquilidade, paz, serenidade. Agora, um animal. De preferência, cachorro. Eunice. Oi. Nós temos que encerrar nossa entrevista agora. O tempo está acabando. Tudo bem. Foi um prazer estar com você. Bom, vou aproveitar agora o nosso momento para o patrocinador. Eunice, por favor, um sorriso. Mais um. Muito obrigado. Que você seja feliz. A bolinha, por favor. Foi um prazer. Esta é a Eunice. Já voltamos. É um tanto quanto difícil, né? Para mim, reter essas coisas. Porque eu não sou imitador. Estou aqui para fazer um personagem que não existe. Por isso que me chamam de Marilho Gabriela. Porque eu sou amarelo. Porque tive dengue, febre amarela e hepatite. Então agora melhorei. Por isso estou branco. Igual o albino. Mas não liga não. Porque eu vou para a praia um dia. Ainda pegarei sol. Surfarei nas ondas. E poderemos um dia relembrar deste momento sorrindo. Como se nada tivesse acontecido.